Olá, eu sou André Tadeu, estamos aí na nossa sequência de vídeos inspiradores, com perguntas que você deve se fazer para garantir que o seu próximo ano vai ser melhor de vendas do que foi esse último ano. Bom, se você está acompanhando a nossa sequência de vídeos, falamos de resultados, de diferenças que você fez, de pontos fortes, de pontos fracos, de tendências e desafios do ano que vem. Agora, uma coisa muito importante, e que você que é um vendedor, que tem que gerenciar a sua motivação, seu desempenho, uma pergunta fundamental para o ano que vem, se é melhor, é o que você deve aprender? E já emendando uma segunda pergunta, o que você deve desaprender para o ano que vem? O que você deve aprender? Como é que você responde a essa pergunta? Se você já sabe, seus pontos fortes e fracos, seus déficits de resultado, resultados que foram bons e ruins, tendências do próximo ano, não vai ser difícil para você entender o que você precisa aprender. O vendedor pode aprender conhecimento, às vezes o que vai te faltar para você melhorar resultados é aprender mais sobre produto, sobre mercado, aprendizado técnico, às vezes é um aprendizado de habilidades, negociação, comunicação, organização, às vezes é atitude, não é? É uma atitude mais proativa, mais ativa, mais positiva, mais perseverança, mais flexibilidade. Agora, como é que você tem que colocar foco naquilo que mais importa você aprender? Você só vai conseguir entender o que mais você precisa aprender se você identificou antes qual foi a diferença entre o que você precisa e o que você é. A diferença entre o seu desempenho real e o desempenho esperado. Se você perguntar para qualquer especialista em recursos humanos na área de treinamento, tem uma palavrinha mágica tirada do inglês que é o gap. O gap é a lacuna, o que falta, a diferença entre o vendedor que você precisa ser e o vendedor que você é. Para isso, você precisa realmente conhecer muito do que é esperado de você. pontos fortes, fracos, não é? E melhorando, essa melhoria contínua tem que ter foco no que te falta para ser aquele vendedor 100%, ou melhor, 110%. Então, se você não sabe, peça a ajuda do seu chefe, viu? Eu acho que isso aí, meu querido, minha querida, o chefe seu, que espero que não seja chefe, sim líder, ele tem que saber falar para você, olha, ele tem que te guiar. E se seu chefe não sabe, tem a humildade de falar, olha, eu não sei, sabe uma dica? Pega o modelo, pega o melhor vendedor, a melhor vendedora, ou se não é da tua empresa, do teu mercado, e faça um comparativo, né, do teu desempenho com o desempenho da pessoa, estuda essa pessoa. As empresas fazem, estudam a concorrência, não estudam? Então você também tem que estudar os melhores profissionais da sua área e entender a diferença do seu desempenho com o desempenho deles, o que eles têm que você não tem, né? E não adianta falar que é um bom produto, que é uma boa estratégia, que é mais tempo, que é cliente melhor. Gente, chega de desculpas, vamos entender, né? Porque o vendedor, o bom vendedor atrai os bons clientes, atrai os bons produtos, atrai as melhores propostas, né? Então, vamos lá, vamos criar esse modelo, né? Para a gente gerenciar a nossa melhoria e nos comprometer, porque também não adianta você saber o que te falta e não se comprometer em ir atrás dessa qualificação. É com livro? O vendedor pode aprender com livro. Pode aprender com treinamento? Pode aprender com treinamento. Inclusive, treinamentos não só técnicos, mas de comportamento, de motivação, de comunicação. Agora, esse aprendizado pode ser até fazendo algo que não tem nada a ver com vendas, que te melhore com uma pessoa. Olha, gente, vamos ser sinceros, hein? Eu conheço grandes profissionais que já são muito bons profissionais e que seriam excelentes se eles fossem pessoas mais generosas. Aí é o lado humano, né? Pessoas mais abertas, mais generosas, mais humildes, não é? Às vezes, até o que você precisa aprender não é necessariamente técnico, nem profissional, é humano. Será que é isso? Agora, tem também um segundo lado dessa sua qualificação. Aprenda a... Entenda o que você precisa desaprender para esse próximo ano. Sabe, gente, nós sempre pensamos em mais, 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 mais. Precisamos saber mais, precisamos conhecer mais gente, precisamos fazer mais. Muitas pessoas, sinceramente, acham que a sua melhoria está no mais. Mas, às vezes, o que está te faltando não é adquirir coisas novas, e sim descartar. Descartar vícios, descartar crenças, descartar medos, descartar o que não te faz bem, o que não te ajuda no seu desempenho. Toda pessoa, nosso comportamento é ditado por aquilo que nós pensamos, pelas nossas crenças, que geram sentimentos e geram atitudes e comportamentos. Então, uma das coisas mais difíceis, mas muito importantes, é a gente descartar pensamentos que não nos ajudam. Típicos pensamentos que não ajudam o vendedor. Pode ser que não sejam os seus, mas só para te dar um exemplo. Ah, a concorrência é desleal, o cliente não está em contenção de despesas, ninguém me ajuda na empresa, meu chefe não gosta de mim. São todas crenças que não te ajudam a melhorar o seu desempenho. Transforme essas crenças. Se o meu chefe não me dá oportunidades, como é que eu posso influenciar meu chefe? Se os meus clientes têm potencial, mas não usam, como é que eu posso melhorar esse potencial? Não vamos nos fechar nos fracassos. Vamos nos perguntar como, em vez de nos perguntar como fugir dos fracassos, vamos nos perguntar como nós vamos ter sucesso. Uma outra atitude é normalmente moldada por novos pensamentos. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil, mas olha aí, faça a listinha de pensamentos e emoções, sentimentos que vão gerar hábitos que devem ser descartados e que podem melhorar o seu desempenho no ano que vem. Eu torço para você, torço que você tenha essa coragem de ver o que você precisa aprender e o que você precisa desaprender e descartar do passado. Gente, vamos virar esse jogo? 2013, o que não deu certo, passou. Vamos aprender e agora vamos para o novo jogo. O jogo desse novo ano, o jogo da vida. Um abraço para você, boas vendas e até o próximo vídeo. Um abraço para você.